Nesta aula a gente vai mostrar pra vocês como que você começa a pensar um objeto e como que você acaba desenhando, sempre buscando o ótimo. Mostrar pra vocês o que é mais ou menos o nosso mercado de trabalho. Nós vamos passar pra vocês verem e vai também ser possível vocês destrinchar, saber como é que a gente chega nessa forma orgânica. Repertório não é só quadro e filme e música. É importantíssimo. A gente não trabalha sem isso. Mas o saber fazer, o entender como a indústria funciona, também é repertório. Vai, então é, um, ideia. Que depende de um monte de coisas, não é? Aí, reflexão no desenho é onde a ideia vai se aperfeiçoando. Desenho técnico. É onde a gente afina mais esse desenho. E aí só vem a parte de bons estudos. Boa prática.